O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, no vídeo anterior nós paramos nesta condição aqui que vocês estão vendo, ou seja, a gente preparou o setup todo direitinho aqui, ok, para fazermos o nosso minigame, ok? Eu até estou pensando seriamente em fazer uma outra cópia disso aqui, porque eu pretendo não voltar nesta condição aqui, mas, bom, vamos lá. O que eu queria dizer? Uma das coisas que eu não mostrei para vocês, mas eu estou aprendendo bravamente, é o seguinte, vejam, eu já fiz algumas alterações aqui, Por exemplo, o meu landscape, que chamava Landscape 1, eu chamei o Landscape 3 de Landscape 1, você faz aqui mudando o nome também do seu project, ok? Então, Landscape 2, Landscape 2 está certinho, o minigame 1 é o game que a gente acabou, mas estava sobre o Landscape, ou seja, a gente precisa ir fazer um gerenciamento paralelo aqui, que é desaconselhável, porque você corre muito risco de mexer em coisas que, estragar coisas que você está fazendo aqui e você não consegue refazê-las, ok? Mas não importa, em alguns momentos é interessante você ter isso aqui limpo, você ter isso aqui arrumado, e eu estou tentando fazer isso bravamente, e o Unreal, que é muito zelosa do seu gerenciamento, ela é muito zelosa porque o gerenciamento é muito ruim, essa é a verdade, né? Então, como ele é ruim, né? A gente é obrigado a fazê-lo o tempo todo, ok? Para não fazer besteira. Bom, eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Uma das coisas que eu pretendia fazer aqui é vir aqui, add features content pack, e a gente trazer o third person, add to project, ok? Então, isso significa que o nosso bonecão aqui, o nosso bonecão de posto está aqui, ok? Vamos lá, 3D blueprint, aqui está ele, puf, aqui nós vamos colocá-lo, aqui está, ok? Lembrem-se, temos algumas coisas aqui para a gente relembrar, uma delas é que eu sinceramente não sei, play, se eu der um play, ele vai começar de qualquer lugar. A gente agora já está escolado nessas coisas aqui, aqui, W, ah, inclusive é o seguinte, como eu não tenho starter, também estou começando em qualquer lugar, ok? E mais uma coisa, não sei se vocês lembram, o meu start, eu tenho que indicá-lo, ok? Que ele vai começar com este boneco aqui, não com outra coisa, etc, etc. É isso que, então, a gente tem alguns problemas, ok? Então, vamos fazer o seguinte, create, vamos ver se eu me lembro, né? Empty character, agora eu já esqueci as coisas aqui que a gente tem que fazer, cara. Ah, o classic, deixa eu ver, onde é que está, empty actor, em algum lugar eu tenho que trazer o, enfim, né? Mas eu estou, eu estou me, eu estou me adiantando na parada, ok? Onde é que você está, cara? Esqueci, onde é que é a tralha que é, empty actor, cara? Play start, aqui está, play start, vamos colocar ele aqui. E o play start, ele tem que estar relacionado, se eu não me engano, play start tag, tem que estar relacionado. Eu estou indo muito para frente de onde eu deveria ir, tá? Spawn Collision, tal, não sei o que, não sei o que lá. Onde é que está o nosso, eu esqueci, cara, play start tag. Eu não sei, object, play start tag, rendering. Estou fazendo besteira e vou pagar por ela, né? Porque, afinal, eu deveria olhar o vídeo anterior para saber onde que a gente deve colocar aqui a third person mannequin animation class. Onde que a gente deve colocar, não me lembro mais, né, cara? Use animation blueprint. Bom, esse aqui é o meu mannequin, isso aqui eu estou satisfeito. Enfim, né, eu não sei, mas isso aqui é assim mesmo, cara. Veja, agora eu estou numa visão de primeiro, porque em algum lugar eu tenho que fazer aqui a transposição que eu não fiz. Bom, isso aqui não importa, não é isso que nos interessa agora. A gente guarda o nosso third person para corrigir depois. Ah, inferno, vai começar isso aqui. Meu Deus do céu, como isso é chato. Inferno do Cacilda. Ah, layout default, layout, blues, managing plugin, funky. New plugin, o diabo que te carrega. Bom, aqui está, aqui estamos, as condições mínimas aqui. O que? Nosso troço chama cliff. Por que ele chama cliff? Porque no content aqui eu posso vir no pixel bridge. Dessa vez ele não me pegou de surpresa, porque eu já estava, eu já estava plugado, ok? Então o nosso amigo, nosso novo amigo, que eu não sei como ele chama, vem aqui e chama isso aqui de cliff. E vamos pesquisar, né, dar um search no cliff. Aqui estão os nossos cliffs, ok? Ele vai procurar alguns, eu vou tentar achar algum cliff aqui que sirva para nós, ok? Vejam só, nosso amigo vai chamar um troço que ele viu aqui, vejam, vou colocar no vídeo para vocês verem. Nordic Beach Rock Formation. É isso aqui que ele precisa encontrar, eu poderia ir direto, né? Mas eu estou botando uma fé que a gente vai encontrar, sem precisar. É aqui, ó, já achei. É essa tração aqui, aqui. Nordic Beach Rock Formation, ok? Então vamos dar um download, ok? O download vai fazer, Leni, Medium Quality. Eu nem olhei qual era a qualidade que eu deveria chamar. Não sei se eu vou criar na Enite, não sei o que vai ser aqui. Mas por enquanto, vamos deixar isso nessa posição. Successfully! Successfully! Vamos ver se ele pede para chamar numa condição melhor, né? Bom, vamos lá. Uma vez que a gente tenha importado o nosso Content Rower aqui, aqui está ele. E aqui está a nossa condição aqui. Vejam, o nosso amigo faz uma outra coisa que eu não costumaria fazer. Ou seja, eu preciso saber qual é o tamanho disso aqui, ok? Para saber a proporção correta. Por isso que eu quis trazer na frente dele o Third Person, ok? Em algum lugar aqui eu preciso dizer que é Third Person. Se bobear, eu vou lá no meu próprio coisa lá. Play Start. Eu não me lembro onde é que é, cara. Play Start Tag. É complicado, né? Mas muito bem. Eu estou me desvirtuando porque, na verdade, o que eu queria fazer, efetivamente, é trazer essa tralha aqui, ok? Porque este objeto, o que ele pretende é fazer o seguinte, é mostrar a versatilidade desse objeto. Porque ele vai fazer todo um cenário só com esse objeto. É evidente que a gente poderia fazer com outros, né? Mas ele quer fazer só com um. Nós vamos atrás dele para ver o que vai dar, né? Bom, o que eu tenho que fazer aqui agora é uma coisa complicada. Agora, realmente, eu tenho que parar e consertar esse troço aqui que eu não estou sabendo corrigir. Porque eu vou precisar dele. Afinal, se eu dou um play aqui, veja, eu estou indo para o lugar errado. Eu estou indo para o meu objeto aqui. Ele não deve estar em Third Person. Ele deve estar... Eu acho que eu tenho que mexer nisso aqui para que ele seja um Third Person de responsa, né? Eu tenho a impressão, inclusive, que isso aqui faz parte da setagem, do Project Settings. Ok? Deixa eu ver aqui. Se eu dar um Third... Third, Third, Third Person... Eu vou precisar descobrir exatamente como é que faz isso aqui. Porque eu estou com problemas. Mas, pelo menos, vocês ficam sabendo o seguinte. Eu vou dar um File Save All. Bom, que é o seguinte. O nosso amigo, ele também faz uma bobagem. Ele é aquele que eu falei para vocês. Que ele vem aqui. Vamos mostrar isso aqui para vocês. Para ver que ele talvez não dê certo. E por que aconteceu isso aqui. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Veja. Ele vem aqui. Dá dois cliques nesse objeto aqui. Entra no editor desse objeto aqui. E ele vai criar a Collision. Vejam só. Collision. Alto Convex Collision. No entanto... Alto Convex Collision. Não estou vendo colisor nenhum. Então, vou dar um Apply. Vejam. Ele não dá esse Apply aqui. Aqui estou eu. E dei um Apply. E vou dar um Save. Ok? E isso aqui significa que o meu objeto aqui... Vejam só. Ele já conta com um colisor. Provavelmente o meu boneco, quando for para lá, vai bater nele e vai... Agora... Por este problema eu passei. Mas não consegui passar ainda pelo ajuste desse Third Person aqui. Eu vou dar uma parada. Que nós já chegamos muito longe. Não... File Save All. Ok? E vou descobrir como é que eu tenho que passar de Third Person. Vejam. Esse Third Person aqui. Vejam que nos outros vídeos... O vídeo que eu chamei o Third Person... No meu primeiro minigame aqui, inclusive... Eu me lembro de que não era um Third Person qualquer. O Animation Class aqui... Ele vinha através de um Third Person definido. Não era qualquer um. Não sei se vocês estão lembrados disso. Tudo isso deve ser levado em consideração na hora de você produzir o seu game. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.